Com a realização da Feira Livre neste sábado, dia 4 de abril, o que se viu no centro de Xangrande foi um aumento considerável do fluxo de pessoas, comparado a outros dias, desde que entraram em vigor os decretos do governo do Estado e da Prefeitura Municipal. Para funcionar neste sábado, a feira passou por uma série de medidas, como, por exemplo, o distanciamento entre as bancas e a participação apenas de feirantes do município. Também estão sendo vendidos apenas itens alimentícios, como frutas, verduras e legumes, entre outros. Nas entradas da feira, equipes realizam a higienização das mãos do público. Nas bancas, feirantes utilizam luvas e máscaras, além de oferecer aos clientes álcool 70%, como forma de evitar a propagação do novo coronavírus.